Eu acho que é isso que falta no mundo de hoje, que talvez está cada vez mais perdendo a sua humanidade mesmo, de a gente ter uma certa sensibilidade para o próximo, de saber identificar algumas coisas. A gente vive num mundo que é tão corrido, que as pessoas passam pela nossa vida sem a gente perceber essas coisas que elas estão... O corpo fala, o nosso corpo fala e a gente tem que ter uma sensibilidade de estender a mão de misericórdia mesmo, de enxergar o outro. Vamos já encerrar esse assunto da depressão, mas é importante falar... No começo você percebeu que você estava indo para o fundo do poço? Percebia, era nítido para mim, eu tinha consciência de que as coisas não estavam legais, só que ao mesmo tempo eu tinha uma aversão de reconhecer isso. Eu lembro que quando realmente eu falei, não, chega, sozinho eu não posso mais, eu mandei uma mensagem lá para uma psicóloga que frequenta a minha igreja, dizendo que eu precisava conversar. Nessa primeira consulta ali, na primeira terapia que eu fiz, eu não lembro de muito, mas depois de ter chorado copiosamente, eu disse para ela assim, eu vim aqui para você diagnosticar o que eu sei que eu tenho. Eu preciso ouvir da sua boca que eu estou nesse estado aqui, porque eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda, que sozinho eu não dou conta. Mas eu tinha clareza do que estava acontecendo. A gente vai deixando de comer, de dormir, o corpo se desfigura também. Então vai dando sinais, as pessoas percebem, muitos julgam, apontam as teorias delas e tudo mais, mas o corpo vai dando sinais. Você chegou a conversar com, claro que conversou, mas você chegou a dizer, às vezes a gente briga, né? Por que eu estou assim? Dá uma dura com o superior, né? Sim. Não, e eu acho que isso é necessário. A gente precisa ser honesto com Deus. Não adianta a gente fingir que está tudo bem se não está. Então, eu lembro, quando o Papa Bento XVI, ele visitou, aquilo para mim foi marcante. Ele visitou o campo de concentração lá na Polônia de Auschwitz, acho que é assim. Auschwitz. Auschwitz, né? Então, ele disse o seguinte, onde estava Deus? Uau. Para mim, foi tão impactante aquela frase do Papa Bento, né? Arrepiou, arrepiou, porque eu estive lá. É muito forte. Eu também já fui engraçado que eu não tive nem capacidade de tirar foto, assim. Parece que não contribui. Essa frase é muito forte. Onde estava Deus, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem que ter uma relação com Deus de fingimento, de dizer, ah, eu estou vivendo os piores do meu dia, eu vou chegar para Deus. Ah, obrigado, Senhor, por isso. Não. É claro que eu não tenho que virar um reclamão, né? Estar reclamando de tudo. Mas eu acho que em certos momentos da minha vida, eu tenho que me permitir ser honesto. Se a gente pegar a Bíblia, vai estar repleto de gente que fez isso, que questionou Deus. Por que isso está acontecendo? Por quê? Por quê? E eu acho que é necessário uma relação honesta.